Olá, olá, meus amores de touro! Tudo bem? Tudo bem, meu querido, minha querida, meu povo de Axé? Olha, hoje eu vim com a energia pra vocês, aqui, a energia da mesa, olha, olha quem tá aqui. Seu Marabô, Exu Marabô e Dona Mulambo, nossa rainha Mulambo, que vai tá aqui enviando alertas e acontecimentos aí pra vocês, tá bom? Ó, já quero pedir a galerinha de touro que chegou aqui, você nunca tinha visto o nosso canal, o nosso canal é o canal família, é o canal que tá há muito tempo aí, né? Se sobreviver, sai bastante, eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no nosso canal, até mesmo porque nós vamos realizar um sorteio em breve e só vai participar do sorteio quem foi inscrito no canal. Quem não foi inscrito, porque a gente tem um aplicativo, então a gente sabe quem é inscrito e quem não é inscrito, tá? E o aplicativo vai te auxiliar você sendo inscrito pra você estar participando do nosso sorteio. Teu comentário também vale ouro, é isso aí, seu joinha. Vamos lá, Laroye, Exu! Seu Marabô, salve, salve, seu Marabô! Laroye, Dona Mulambo! Consultas comigo, gente, o telefone tá na descrição do vídeo, a agenda tá aberta, trabalhos espirituais com fundamentos, tá? E depoimentos aí pra estar te mostrando. Então vem comigo. A energia que eu vou puxar agora é a energia do seu Marabô pra vocês de touro, tá? Olha, 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 me arrepiei aqui agora. Marabô tá falando aqui pra essa galera de touro, que lá atrás, bem lá atrás, de repente, na sua adolescência, na sua infância, adolescência, você passou por alguns momentos, né, ruins. Pode ser financeiros, pode ser dentro de casa, né, com família, onde você passou momentos ruins, bem ruins mesmo. De repente você teve uma infância, uma adolescência que não foi fácil, mas você passou por algumas dificuldades junto com a tua família, né? E aqui me mostra, né, que de determinada forma você foi humilhado, humilhada. E aqui a energia do seu Marabô fala que você vai ser colocado, né, daqui a alguns dias numa posição realmente pra muitos inesperadas. pra muitos inesperada, uma posição inesperada, essa é a palavra correta, inesperada. Eles vão te olhar e vão falar, nossa, aonde o fulano e a fulana chegou? Gente que havia te humilhado, que pode ser gente dentro da família mesmo. Aqui vem a carta da casa, simbolizando o opressor também do lado, simbolizando a carta da casa da família e o opressor do lado. Só que tentaram, ou tentam ainda, até hoje, cortar suas asas, cortar os seus sonhos. E Marabô fala que, sabe, não vai deixar essa escolha aí pra essas pessoas, não. Vai te evidenciar, né? Você vai chegar num ponto onde as pessoas vão olhar pra você e não vão nem acreditar, viu, Taureno? A carta do amor aqui, fala, né, olha o que ele fala aqui. Que a pessoa, quando ela tá apaixonada, é como se ela estivesse embriagada. E você pode ouvir de alguém aí, uma energia, a pessoa empolgada, apaixonada, ela pode ter te falado aí, né, Coisas que você colocou no coração, tipo uma promessa, tipo que não iria te deixar, ou começou a falar de compromissos sérios, mas de repente, essa pessoa, ela começou a mudar o comportamento com você. E você, né, fica se perguntando, gente, por que essa pessoa tá achando assim comigo? Se ela é diferente, se ela é tudo tão intenso? Deixou de ser intenso, é como se essa pessoa, ela tivesse estado num estado de embriaguez por conta desse sentimento, né, que quando vocês se conheceram, essa pessoa passou a ter. Tá? A reciprocidade no sentimento até existe, mas é como se essa pessoa fosse covarde e não quisesse te assumir de forma literal. Ou não quisesse continuar o relacionamento, né, de repente, porque pode passar por cima de alguns conceitos e valores dela. Aqui, o que que tá acontecendo? O Marabô tá falando que a pessoa pode puxar pra trás, falar alguma coisa com você, isso já pode ter acontecido com você já, mas pode estar acontecendo aí nos próximos dias, dessa pessoa puxar pra trás, né, não honrar o que falou, tipo como se fosse uma... Como é que eu vou te explicar? Uma promessa falsa, tá? Aqui fala que você vai ficar entre duas pessoas, é como se duas pessoas, né, discordassem e colocassem você como bode expiatório. Isso pode trazer algum tipo de respingo? Você pode? Pode trazer sim, Taureno Taureno. Ó, você tá jogando errado, viu? Você tá fazendo errado na carta do amor, ok? A sua postura tá errada. Marca uma consulta comigo, por favor. Aqui fala que você tá jogando muito errado. A tua postura tá errada e você não vai conseguir se você continuar jogando dessa forma, no sentido amoroso. É como se você estivesse se humilhando, correndo atrás, ou ansiosa e ansiosa. E isso não vai agregar aí nada se você continuar dessa forma, tá? Aqui fala que as coisas, os acontecimentos, eles se darão pela tua fé. Pelo seu acreditar. Júri, eu acredito nisso. Júri, eu acredito naquilo. Então, é assim, é a tua fé que vai te programar aí pra dias melhores, tá? Aqui fala também da saúde. Eu tô vendo aqui pros taurinos um probleminha que pode te afetar muito. Às vezes, não é nada disso que falaram, que os médicos falaram. Mas, assim, o teu medo vai dar toda uma situação, todo um direcionamento aí de tristeza, tá? Tô vendo também alguém aí de touro se responsabilizando por alguém enfermo, que pode ser alguém da família que ninguém vai querer ajudar, cuidar de repente e você vai ter que tomar a dianteira aí. Maroixu, o seu marabô aqui fala também, né? De que você pode estar derramando suas lágrimas agora. Mas, ó, fala a verdade. O seu marabô tá falando aqui que você é do bem. Que você já fez sua cota aí de bondade. E por isso, né, você vai parar de chorar por conta desse... Até de uma, vamos dizer, uma proteção dele. Tá? Juro, eu nunca ouvi falar de marabô. Marabô é um eixo muito, muito especial, tá? Um eixo, além de ser muito bonito, é um eixo muito especial. aqui fala da caridade pra você não deixar de executar a caridade. Tá ok? Olha só, aqui também tá falando, marabô tá falando, não faça com os outros o que não queira que façam com vocês. Mas aqui tá falando de uma ajuda. E de repente, essa ajuda você vai ter que dar até como caridade pra uma pessoa que pra você aos seus olhos humanos não merece, mas é como se fosse realmente aí testando a sua capacidade impressionante, tá? Cuidado, 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 porque aqui eu vejo uma acusação falando coisas que você não falou e isso pode te indignar muito, 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 tá bom? Joga de uma maneira certa. Tem uma oportunidade pra vocês de touro na parte de trabalho. Se tem reconciliação, daqui a pouco já vou puxar o baralho de mulambo, mas a princípio eu vejo você solucionando alguns problemas e tirando, né, do seu caminho algo que vem te atrapalhando, tá? Mas aqui com relação a roubo de fé, né, a justiça, isso aqui tá bem, bem, bem legal. Vamos lá tirar as energias de mulambo pra galerinha de touro ascendente, lua, vamos lá. Se bem que aqui, gente, eu não trabalho de forma planetária, tá? É espiritual, mas todos que fazem parte do decanato é direcionado a você, viu? Taurino, taurino. Aqui, preste atenção, me veio uma energia, mulambo tá falando, na aroiê, dona mulambo, tá falando aqui, sabe, quando você tá esperando alguma coisa para se tá contando as horas, os dias, os momentos, use de sabedoria, porque, realmente, isso aí, de verdade, vai ser um atrapalho, um atrapalho aí na sua evolução, infelizmente, sabe? Aqui fala de uma situação onde você tá aguardando, que já era pra ter chegado há muito tempo, e não chegou por você, né? Por conta dessas energias que acabam afastando uma resposta, porque você já vibra no desespero, vibra no medo, vibra nessa energia de resposta, então, realmente, fica complicado, tá? Aqui, veio uma energia de uma mulher e, opa, opa, Mulambo que tá na energia da mesa e é ela mesmo, tá? É ela que tá abrindo seus caminhos aí, apesar de você, de repente, não saber nem que ela exista, viu, Taurino, Taurino, a tua vida, as meninas, mas ela existe, sim, e também existe para os meninos também, porém, aqui, ela tá abrindo o caminho de, pelo menos, quatro pessoas, quatro, e o que quer dizer isso? Que ela vai surpreender, Júria, eu não conheço Dona Mulambo e queria dar uma oferenda para ela, não é? Nessa, você nem pode ficar fazendo isso porque não tem fundamento santo, tá? Mas vocês podem estar me procurando para poder eu estar vendo isso. Na parte financeira, aqui deu, né, de repente, a pessoa que você tá se relacionando pode te pedir um dinheiro, tá? Pode te pedir um valor, e aí eu empresto, Júria, e aí é com você, eu não vou, Taurino, Taurino, interferindo nessa história, tá? Ó, alguém que tava longe, ela se aproxima porque parece que uma pessoa perigosa que tinha na vida dela deu uma afastada, então, pra vocês aí, eu de verdade concordo com uma boa notícia, tá bom? Com uma boa notícia, tá? Taurino, Taurino, aqui situações de pessoas em presídio, tá? Tem soltura, também, acabei de ver essa energia aqui, pros próximos dias. A carta da riqueza veio, se você vibrar aí na sua riqueza, vibrar nos ganhos, automaticamente, essas energias chegam até você sem nenhum tipo de demora, mas você precisa vibrar, vibrar. Traição de uma amizade, uma amizade, de repente, não tem muito tempo, mas tempo suficiente pra você ter confiado, né? Aqui vem uma energia de traição e confirmou aqui. Pra você que é embora do país, Taurino, Taurino, esses meses vão ser cruciais pra você estar se organizando. Se o passado te faz mal, por que que você quer ele na sua vida? É onde eu falei que muitos de vocês vão ter que mudar a postura concernente a esse tipo de comportamento que vocês têm. Porque vamos combinar. você acha que o hoje é que importa, mas o amanhã também te importa. E se hoje chegar uma pessoa com meia dúzia de palavras boazinhas, você vai achar que essa pessoa ela tá estritamente, totalmente mudada. Só que não. O que eu tenho em mente, o que eu tenho realmente aqui, a visão de mais ampla, é saber que se você volta por uma pessoa que te traiu, essa pessoa vai te trair novamente. É como se você tivesse permitido passar por isso tudo de novo. Viu, taurino, taurina? Aqui também fala, né, como o acontecimento nas energias de Exu, de Pouco de Rua, aqui fala de livramento e você ficando muito feliz com isso, isso é muito bacana. Zúria, eu precisava tanto de um dinheiro, então, aqui chegou um valor, mas esse valor não é muito alto. E de repente você já pode estar verificando aí no seu aplicativo, na Caixa Econômica da Vida, já tá lá depositado, tá? Não é um valor muito alto, mas que pelo menos vai tirar você aí, né, do aperto. ok? Então, assim, taurino, taurina, pode contar com a energia do passado vindo te buscar e você só vai se você quiser, se você não quiser sem drama, tá bom? Dona Padilha, é isso mesmo? Agô, minha velha, agô, meu velho, seu tranca-rua, dona Padilha, seu tranca-rua, Marabô, agô, seu Marabô, a gente sempre trabalha tanto com o tranca-rua, depois ele vai vir também, tá? A energia de tranca-rua vem, depois a gente volta com o Malandro, a gente volta com o Padilha e hoje, dona Rainha Mulamba aqui perto da gente, né, nos oferecendo aí uma orientação, oferecendo aí pra galerinha de touro uma melhor orientação, ó, quero deixar um beijo enorme pra vocês e já contando aí com essa visita diária e com a sua inscrição também. Um beijinho pra vocês de touro, tchau, tchau! Tchau!